Gente, vamos para a primeira matéria. Bom, gente, estivemos na maior central de rádio táxi da América Latina. Estivemos na Ligtaxi. Tivemos a presença, lá quem nos recebeu foi o Causo, que é um diretor lá, diretor comercial. Gente boa, gente da maior qualidade. Eu e o Elvis aqui estamos para ver a matéria aí que o Oscar vai soltar da Ligtaxi. Certo, Elvis? Ligtaxi, é, estamos aqui na Ligtaxi hoje, dia 24 de dezembro, de especial, véspera de Natal. Você em casa vai conhecer os bastidores de uma... De uma o quê? Como é que se chama essa empresa? O Ligtaxi é uma associação de radiotaxistas, criada em 1987, da união de alguns associados, de alguns motoristas que usavam rádio PX para atender clientes, etc. E o grupo foi crescendo e crescendo, e hoje ela é a maior associação de radiotaxes da América Latina, com 741 carros e 127 funcionários aqui dentro da base. Brincadeira, você reparou você de casa? A voz encorpada, abóbora. Você vê? Eu falo abóbora. Abóbora. Muito legal, muito legal. Diretor comercial conhece tudo do sistema da Liga, ele vai mostrar para a gente. Tem alguma particularidade que você já quer adiantar, Carlos? É, o Ligtaxi hoje trabalha muito focado para a pessoa jurídica, atendemos também a pessoa física. Nós temos um sistema de despacho de corridas de última geração, onde o carro é localizado na melhor condição, por GPS e transmitido por GPS. Então, nós temos muita tecnologia embarcada, com investimentos de um milhão e meio de dólares em 2007, tudo para atender o nosso cliente na ponta. O Ligtaxi hoje atende 80 mil chamados mês. Nossa equipe é bastante treinada, nossa frota tem uma média de idade inferior a dois anos, os motoristas são todos muito experientes. Enfim, eu acho que nós temos o melhor do mercado, refletindo toda uma tendência de atendimento, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Legal, o pessoal de casa vai começar a ver as imagens de como funciona o sistema de operação. Você podia explicar desde quando uma pessoa liga até uma confirmação? Explica detalhadamente isso, Carlos. Perfeitamente. Primeiro, no nosso call center, no nosso receptivo, o cliente informa onde ele se encontra, forma de pagamento, para onde ele deseja ir. Imediatamente, a nossa atendente muda de tela, já localiza o carro mais próximo através de GPS, e na mesma ligação, isso 99% delas, já informa ao cliente qual é o carro que vai atendê-lo, o modelo do veículo e os dados do motorista. Já é informado o tempo e esse cliente passa a guardar tranquilamente. No nosso sistema, inclusive, tem uma ferramenta que se chama Ring Back, que toca no celular do cliente quando o meu motorista se aproxima da porta. Então, o cliente tem toda a tranquilidade, toda a segurança, já sabe qual é o carro que vem, quem vem atendê-lo, para as empresas o procedimento é o mesmo. Liga no call center, a minha atendente localiza o carro e localiza o cliente, tudo no mapa, muito, muito bem elaborado. Aquele taxista que não é da Ligue que está vendo a gente, ele pode se associar à Ligue Taxi? Como é que funciona? Sim, o Ligue Taxi tem portas abertas, nós temos alguns associados que ainda têm títulos a negociar. A empresa em si, a associação Ligue Taxi, não dispõe de títulos, mas vários associados nossos têm mais de um título, que investiram na empresa, e esses têm títulos a negociar, quer por locação, quer por venda. Então, o taxista interessado em integrar o nosso quadro, dirige-se a Ligue Taxi ou ligue no comercial, 2101-3023, e nós damos mais informações. Legal. Dentro da Ligue, esse negócio do pessoal ligar, teve algum fato divertido, inusitado, estranho? Alguém ligou, quando chegou já estava morto? Já aconteceu alguma coisa assim, algum fato diferente? Bem, nós já tivemos aqui vários casos pitorescos, evidente que talvez eu não seja a melhor pessoa para contar essas histórias, mas tem associados aqui que tiveram casos pitorescos de atender artistas muito importantes que entravam no carro tentando se manter escondidos. Olha, não fala para ninguém que sou eu e o motorista. Não vou dizer para ninguém que é você, pelo amor de Deus. Tem muita gente indo para locais que não gostariam de ser revelados, entrando já no carro dizendo, motorista, é sigiloso isso, não, o senhor não vai dizer que não vou dizer nada. Eu queria agradecer, te desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, com certeza. Eu queria que você passasse a tua mensagem para o taxista que está vendo você lá. Perfeito. Primeiro, a gente agradece a todo o empenho, a todo o apoio que nós temos, tanto do mercado, quanto o prestígio que nós conquistamos através de você, taxista, que se dirige ao Ligtaxi e que comenta do Ligtaxi. Ao cliente e ao taxista que se interessarem por nossos trabalhos, um telefonema nosso call center 2101 3030 para obter o serviço ou 2101 3023 para conversar com o comercial. Muito obrigado, bom Natal e bom Ano Novo a todos. É isso aí. Mostra a Ligta aí. Vambora? Bom Natal para todo mundo aí. Música